Tchau família, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu quero que vocês se arumem comigo Eu vou para o culto, então eu quero me arrumar e quero mostrar para vocês Espero que gostem do vídeo, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam aqui no canal Venha comigo Bom, eu ainda estou a fazer algumas coisas lá fora Mas vou adiantar para desmanchar o cabelo Agora, o meu esposo, eu devia usar o papel para desistir E estou para levar para ele no mar, para ele ter um goleiro Não vou estar o cabelo Não vou estar o cabelo Não vou estar o cabelo Mas vou deixar assim mesmo Agora eu que estou indecisa Tenho primeiro esta primeira blusa com esta saia E depois tem esta outra blusa comidas confrentes E depois tem aquela outra Então aí Isto aqui Isto aqui Aqui eu já vou descartar E essa blusa está transparente Eu já vou descartar Está transparente aquela blusa com essa saia, ou esta blusa com aquela saia. Mas enfim, eu vou ficar com o estilo do carrinho. Ou esta. Bem, deixa eu escolher aqui, depois vou mostrar pra vocês. Beijinhos. A camisa, por ser branca, eu não gosto mesmo por dentro, porque tenho medo sujado, este ferro aqui, tá mais ou menos assim, e eu não estou a saber o que fazer. Sempre limpo, mas sempre volta a fazer. Fique descansado, irmão, usei os seus planos, já ouvi. Quando você ora, é alegria. Então, aqui agora tenho a roupa bem, as minhas filhas, que minha irmã vai substituir, e a minha filha está pequena. A gente varia a roupa. Tampouco temos isso, que vamos avariando todos os planos, dentro da vida. Então, a minha filha, eu já tomei banho, já emboli as filhas, e agora só tem que dar a sua capa. A minha filha, eu já tomei banho as filhas, e agora só tem que dar a sua capa. Eu sei que vai, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Eu sei que vai. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Isso vai mudar. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Perdão. E sem dormir, o joelho tu buscava, uma resposta no Senhor. Sem se cansar, sem desanimar, no atar tu foste sempre. Entrega seus problemas a Jesus. Sem se cansar, sem desanimar, no atar tu foste sempre. Entrega seus planos a Ele. Fique descansado, irmão, você e seus problemas. Então, família, o culto já terminou. Eu já saí do culto. E só quero lhes mostrar o ritual que eu expliquei. Eu vou fazer os planos a ouvir. Quando você ora, é alegria. Então, eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. E o penteado foi esse, como eles viram muito. Há um novo vídeo. Então, foi esse. Então, foi esse. Salve. Tchau.